E aí galera, beleza? Aqui quem fala novamente é Guitardo, em mais um episódio do quadro Polêmicas e Reflexões. E esse pra mim vai ser meio zoado, né galera? Porque é pra mim uma decepção na questão de arte, de entretenimento, que tem a ver com aquela ex-paniquete Carol Dias, né? Que o pessoal deve lembrar bem, que até chegou a fazer um ensaio maravilhoso na revista Sexy lá e que a galera ficou maluca, né? E que tem uma carreira extensa ali no Pânico, né? Ficou por vários anos ali no Pânico na TV ali, sendo mais uma das beldades, né? Todas as paniquetes aí, a maioria delas, são sempre lembradas, né? Como a Nicole Balls, a Juju Salimene, né? E elas deram um bom prosseguimento à carreira delas, embora seja meio duvidoso que esteticamente elas acabaram fazendo Depois, em termos de procedimentos estéticos. Mas a Carol Dias resolveu trilhar um caminho bem... nada a ver, né? Eu vou comentar aqui com vocês o porquê, né? Depois que ela saiu do Pânico, ela abriu um canal no YouTube. O canal era muito bom, né? Tinha várias tags com paniquetes, tinha lá uns vídeos dela tomando uns banhos na piscina. Era um canal assim que estava tendo um crescimento esplendoroso, né? Ela ia ganhar dinheiro pra caramba, né? E o nome do canal, acho que era Carol Dias mesmo, né? Só que chegou um determinado momento, que não sei o que deu na cabeça dela, né? Eu lembro que até parei de seguir ela no Instagram, com a tamanha chatice que começou a cometer essa moça Que ela começou a postar os negócios lá de autoajuda pra mulheres Aceite seu corpo, nada contra, entendeu? Mas é um troço de nicho, assim, e só os postos chatões E o canal dela fez isso, né? Pagou um monte de vídeo legal lá e começou a querer fazer vídeos com essa pegada, né? Aí acho que ela percebeu, né? Que essa pegada era um pouco militante demais Era um pouco de nicho demais E que não ia ter aquele sucesso que tinha antes E aí ela resolveu fazer um troço Que aí, assim, é o absurdo dos absurdos, meus amigos Que ela resolveu criar um canal, tipo uma coach, né? De investimentos financeiros Tipo uma Natália Arcuri, um Primo Rico Ou outros aí Só que a diferença é que a Natália Arcuri e o Primo Rico Eles não eram ex-paniquetes, entendeu? Ou faziam um troço que não tinha nada a ver com essa área E do nada resolveram falar disso Eram pessoas que tinham estudado a área Tinham já analisado bolsa de valores Investimentos bancários, né? Tesouro direto e outras coisas ali relacionadas, né? E de repente, do nada, a Carol Dias me pega e cria um canal com essa temática, né? Sendo que ela não manja nada disso aí, né? Então, pô, é difícil, né, galera? Qual que é a credibilidade disso aí, né? Pô, se eu vou querer investir meu dinheiro Vamos supor que eu fosse um cara que tá com uma grana parada E quer investir e fazer o dinheiro crescer Eu vou procurar o canal do J.S. Paniquete Ou vou procurar o canal de gente que sabe, né? Tipo a Natália Cury E os outros ali que eu mencionei aqui, né, galera? E fora que o crescimento do canal dela tá muito vagaroso, né? Ela que já viu cifras milionárias como figura pública de TV aí O canal com 118 mil inscritos é pouquíssimo É pouquíssimo inscritos pra uma figura pública como ela, né? Veja ali, por exemplo, outros canais Seus Portioli, outras pessoas, né? Que eram na TV e que resolveram entrar no YouTube Só que geralmente essas celebridades também cresceram no YouTube Porque elas foram coerentes, né? Com a sua trajetória e sua profissão, né? Não quiseram dar uma guinada de 180 graus, meu? Isso que a Carol Dias fez é tipo, sei lá, cara Um cara que todo mundo sabe aí Que é notadamente analfabeto Abriu um canal pra ensinar a língua portuguesa Pô, você tá brincando, né? Ficou uma coisa chata, né? A gente que curtia lá, vê lá, elas de biquíni e tal Com as tags que ela fazia com as paniquetes lá Até em colabas de outros canais Ainda bem que, pelo menos isso, ela deixou os outros canais manterem Não pediu pros caras pagarem, né? Tipo, pagando calcinha lá no canal do Muka Muriçoca, né? Bom pra caramba Então é fogo, né, cara? Quando a mina é uma ex-gostosa E quer mostrar que é intelectual, assim e tal Ficou uma coisa chata, né? Porque fica fake, né? Não tem credibilidade nenhuma, né? Pode parecer preconceito que eu tô falando Mas, na verdade, é apenas a pura realidade, né? Isso que é mais triste, né, galera? É que nem, às vezes, as pessoas não gostam muito do que eu falo Mas é porque, é que nem o registradelo, né? Quando ele fala as coisas, o pessoal fica raivoso Mas as pessoas não aguentam ouvir a verdade também, né, galera? É complicado, bicho Mas, é assim, velho Pô, já não desinscrevi, né? Tipo, é que não lembro direito o que ela fez Se não me engano, ela tinha um canal Aí ela falou Ah, galera, o canal vai mudar de nome E aí mudou pra esse outro canal E pediu pras pessoas migrarem de um canal pro outro Porque o antigo ela pagou, né? Porque se procurar no Wayback Machine aí Não tem lá os vídeos de 2017, 2018 Os vídeos bons pra caramba, né? Ainda bem que alguns fãs dela, de verdade Salvaram pra gente ainda poder apreciar esse conteúdo, né? E tem também o making-off aí Acho que no Xavier Vídeos Do ensaio da Hora Sexy, né? Que o pessoal ainda pode aproveitar essa boa fase dela, né? E pra finalizar, assim, né? O que seria coerente, então? Pra não parecer que é só um vídeo criticando, né? Como ela é uma figura pública E até depois, um tempo antes Acho que dessa bombajada Ela chegou até a participar de um clipe lá da MC Loma Acho que ela tinha que ir pra essa área da arte mesmo, entendeu? Ou, né? Como ela já era uma bodybuilder Quer dizer, até certo ponto, né? Porque ela é ultra-musculosa Mas, enfim Como ela era uma mulher fitness, digamos assim Pô, ela podia virar uma atleta aí Participar de campeonatos, né? E aí sim, com certeza Ia ter muito mais reconhecimento de dinheiro Do que essa presepada aí Canal de investimento desse paniquete Que é o troço mais ridículo, né? E não digo nada, né? Se daqui a dois anos já desistiu desse canal Porque, é, francamente É, há uma falta de noção, né, galera? Que, é, vou ficando por aqui, né? Deixa aí os seus comentários Espero que tenham gostado Porque eu não gostou